Salve meus queridos galera, hoje eu vim aqui dar um recado rápido, eu vim falar a data do encontro, o próximo encontro galera será dia 13, terça-feira, e pra quem pediu será o encontro de bikes, bicicleta, bom não é possível que ninguém tenha bike né, galera aguardo vocês na terça-feira pro encontro de bikes, vamos fazer o nosso atual padrão, beleza, eu vou nessa, obrigado, compartilha o vídeo pra que o encontro seja top, beleza galera, tamo junto, até a próxima.